Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é quem vamos, aqui é mais um vídeo de Super Mario, de Legend of the Seven Stars E hoje aqui vamos a mais um vídeo E cara, eu tô sentindo Que A minha câmera vai ficar com bateria fraca e vai parar o vídeo na hora Então, é, tô ferrado Mas eu vou pelo arriscamento Até o mago me mata Ai da cuca Já fico vindo Ai caramba Que saco Vamos montar o O O Jai-Fu E vamos atacar o Shaman E vamos usar Quem sei que não vi aqui Giro com o trupete Eita Nossa Dano alto Já fui, acordou Recover Eu mesmo, né? Porque ele é um idiota Agora você morre Errei Ai caramba Corando Corando o grupo Choker É que você tá mais com minha face Pulo nele No Orbson Caraca, é só fazer isso que pronto Acabou Caraca, eu já fui É tudo a cartezão, hein? Já fui É o bichão mesmo, hein? Ó Ele é o bichão mesmo, hein? Tá, vamos curar o xarope aqui Porque eu tô ferrado, hein? Eita Caraca, eu já vou Caraca, eu também vou Caraca, eu não preciso Atre do Caraca 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 Cara, eu tenho que guardar muito espaço, cara, Jay Fu dormindo, não, eu vou fazer terapia no Melon, e agora eu vou usar um ultra pulo direto no Jay Fu. Morreu os dois, já fui acordou, ai caramba, ele me deu uma garpada. Toma, morreu, eu achei que ele ia resistir ainda. Olha o meu super poderense. Daqui que o Mario vai upar, vai upar o seu poder. Melon, que ótimo. E vai fazer magia do ataque e a magia da defesa. Grinder, defendi o Grinder cara, que era o Grinder muito difícil de defender. Nossa, melhorou muito o mega soco. Eu sei que o bicho não ia morrer nunca, né? Porque, sério. Olha o gordo. Gorducho. Eita pleura. O que tem aqui, não? Caraca, eu tenho que passar pelo Jay Fu, cara. Jay Fu dormindo. Descende. Eita pulo. Já fui acordou. E agora vou usar o Snow. Morreu. Errou. Toma esse poder mais mesmo. Toma esse poder mais mesmo que o caramba, mano. Ah, que fácil, Marias. Não. Boa caramba. Não. Boa caramba. Não. Boa. Viu? É só o whats duro! E pronto. Todo o mundo morreu! Vamos a um ponto de nível. Ele vai aumentar seu poder, sim. Ele vai aumentar seu poder porque é importantíssimo. E vamos usar o especial aqui pro Peach curar o grupo. E minha flor acabou, né? Pessoal, um xarope real. E pronto. Mano, eu tô quase sem mapler. Vou ter que tirar essas coisas tudo daqui, ó. Essas coisas. Cadê a energia dela? O que é isso aqui? Oi, a Avantisa tá lá. E tem um ovo. Tem um ovo, cara. Tá com cara de que? Ahn, mano. Caraca, me deu um fango de ar. Faz tempo que eu não ganho uma, cara. Vai, eu quero o quê? A chave do cartelo 1. Perfeito. Muito obrigado, senhor. Eu ficaria muito acabelecido. Pronto. Tá chave do cartelo. Errou! Entrei bem. Um de aquilo. Oh, droga. Cristais. Cristais, mano. Que droga. Cristais. Caraca, chega. Chega, mano. Mario, vocês descendem. E Melon vai usar os loucos. Os novo Charme Brown. Por que? Por que são gelados, cara? Eu sou muito pouco, velho. Ah, fácil. Oxe. Tem um tamanho de R$$$ licence 1577,00. Que droga? Que droga? Que droga, man. A atenção é muito confundir, errou, brinde, puxa, defesa, pulo, pulo é isso aqui. Atenção, cumpai, defesa, atenção, osso confuso, mesmo mesmo. Despeza pra cima. Atenção, osso confuso. Ele se matou, mano. Ele se matou, bicho. Caraca. Não, peraí, eu quero saber o que tem aqui, ó. Nada, na dica, na dica mesmo. Eu tô de olho, hein. Ai, caramba, driblei, driblei, driblei. Vou enfrentar o gordo. Eita, bicho. Caraca. Caraca, gol. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Só que não. Já não vou... Tá, o que que já não vai upar? Vai upar o teu HP. Caraca, gol. Caraca, gol. Não vai dar perda, cara. Mano, depois eu mexo naquele ovo, cara. Ahá, sabia que tem uma coisa aqui? Sai daqui. Aê, o cogumelo. Ai, caramba. O nome dele é Redemoinho, hein. Ai, caramba, o Redemoinho. Morreu. Morreu. É porque sim. Eu ganhei o respirador. Feito o pó de nível. E vai aumentar o seu... Pou. Seu Pou. Agora Pou. Não. Caraca, eu voltei. Eu voltei tudo de novo. Xiu. Da um super pulo. Uma trota gorda. Ah, caraca. Se levanta com ele. Pronto. Pronto. Pou. Pronto. Pou. Bom galera, no próximo episódio vai ter mais vídeos de Super Mario RPG Legends of the Seven Stars. Hoje aqui não vai Não dá mais tempo de eu gravar o vídeo Então Eu vou ficar aqui Por aqui E é isso galera Espero que vocês tenham curtido E eu vou ficando por aqui E tchau Fui